Olá, o programa Justiça do Trabalho retornou às gravações e como vocês podem ver, fizemos uma adaptação no cenário para garantir o distanciamento seguro entre os convidados. Estamos em um ambiente controlado e toda a equipe por trás das câmeras está de máscaras. No programa de hoje nós vamos falar sobre os riscos da pandemia para o trabalho infantil. A pandemia do coronavírus afetou a vida de todas as pessoas e uma das preocupações a mais é quanto o aumento da pobreza no país, que impacta em especial na vida de crianças e adolescentes que já vivem em famílias vulneráveis. E para falar mais sobre esse assunto estão aqui com a gente no estúdio a juíza do trabalho do TRT Ceará e gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem no Ceará, Carla Yassi, e a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Mariana Ferri. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Quem vê o atleta de alto rendimento jogando em um dos maiores clubes do país não imagina os sacrifícios feitos durante a infância. Luiz Otávio, hoje zagueiro e capitão do Ceará Esporte em Clube, precisou catar latinha quando era criança. Era a única opção para a sobrevivência da família na época. Assim como ele, muitos jovens enxergam no futebol a oportunidade de mudar de vida. Mas Luiz é a exceção das exceções. Segundo um relatório da CBF de 2016, 82% dos jogadores no país ganham até mil reais. Menos de 4% dos atletas ganham acima de 5 mil reais. A história de Luiz Otávio é um caso à parte porque, segundo especialistas e entidades ligadas aos direitos da criança e do adolescente, a exploração do trabalho infantil pode causar um impacto físico-moral e econômico muito negativo nessa pessoa que ainda está em desenvolvimento. Uma pesquisa feita em 2013 constatou que 40% dos jovens com carga horária laboral de 36 horas semanais abandonam a escola, colaborando para a continuação de um ciclo de pobreza dessa família. Por isso, clubes de futebol tem papel fundamental no suporte aos garotos e garotas que chegam com o sonho da profissionalização. No Brasil, somente 26 instituições têm atualmente o certificado de clube formador fornecido pela CBF, título que reconhece o clube como o garantidor dos direitos do jovem e do adolescente. E o Ceará Esporte em Clube é um deles, não só por conta da estrutura que é oferecida a garotos e garotas das categorias de base, mas porque aqui o lema também é formar o cidadão antes de revelar o atleta, mostrando que o acompanhamento fora de campo é crucial para o sucesso além dos troféus. Você tem que preencher diversos requisitos, que vai desde a questão humanitária, da construção do atleta como cidadão, como questões objetivas, que é a exigência de todos os laudos, tanto dos bombeiros, como lá dos elétricos estarem em dia, como também mostrar todo, apresentar todo o currículo do seu corpo de profissional. Na estrutura do futebol de base do Ceará, a cidade de Vozão, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza, há espaço para alojar confortavelmente 65 atletas a partir dos 15 anos. Aqui, eles fazem cinco refeições diárias, tem acompanhamento médico e até as cadernetas de vacinas são administradas pelo clube. Cara, é como se a gente estivesse em casa realmente aqui, nos tratando como se a gente fosse da família. O assistente social, o Hugo Filho, cara, ele é como se fosse um pai para a gente, quando a gente precisa chegar junto, dar conselho, quando a gente está errado, briga na medida do possível, nos ajuda sempre, sempre que pode. São poucos clubes que têm uma estrutura como essa. Se dentro de campo os garotos aperfeiçoam a parte física, tática e técnica, fora dele, o clube dá todo o suporte escolar. Uma equipe de assistentes sociais monitora o desempenho e a frequência dos jovens jogadores, com direito a transporte todos os dias ao colégio. Eles se levantam, tomam o banho dele, vão para o refeitório, tomam café e vão para a escola. E quando falta algum lá, eu já sei automaticamente. Aí eu vou atrás saber o porquê. Quando é preguiça, eu boto dentro do meu carro e vou deixar lá eles. Às vezes eles têm de fazer alguma outra coisa na própria sede, comunica à escola e no outro dia ele faz o trabalho retroativo. A seriedade com que o Ceará encara a formação intelectual desses jovens reflete na maturidade, com que eles veem o duro fato de que nem todos poderão realizar o sonho de ser profissional, mas que mesmo assim estarão preparados para trilhar outros caminhos. Meu plano B é ser um profissional da área da saúde e fazer educação física, então eu estudo bastante para que eu não corra nenhum risco. O sonho de ser atleta profissional você não é certo. Muitos se perdem pelo caminho, nem todo mundo conquista, mas por isso que o estudo tem que andar sempre do lado, tem que andar sempre junto. Virando jogador ou não, pode ter certeza que eu vou dar muito certo em alguma outra profissão e vou ser um homem bem-sucedido, porque o Ceará ensinou isso para a gente, eles passam isso para a gente e o estudo sempre tem que estar caminhando. Doutora Mariana, por que a pandemia do coronavírus representa riscos para o aumento do trabalho infantil? A pandemia trouxe uma estagnação econômica por conta da quarentena, da paralisação de muitas atividades e consequentemente o desemprego causado pela necessidade de isolamento social. Tanto o aumento do desemprego a níveis comparados de muitos anos atrás, por volta de 92, quando havia um índice muito alto de trabalho infantil, quanto a questão da evasão escolar, da paralisação das aulas presenciais. Tudo isso contribui para que essas crianças tanto sejam estimuladas a complementar a renda familiar, quanto estejam fora do ambiente escolar, inclusive em muitos casos de escolas públicas sem nem mesmo aulas remotas. Doutora Carla, e é possível já ter uma ideia do impacto para as crianças e adolescentes? Entre as preocupações está essa questão das crianças acabarem se envolvendo no trabalho de casa, mas uma grande preocupação também é que as crianças não têm acesso, as crianças e os adolescentes não têm acesso à internet, muitas delas. Então, isso realmente pode trazer um impacto negativo a médio e longo prazo, como é que vai ficar a situação dessas crianças? Nós temos o problema urgente da evasão escolar, em razão dessa dificuldade de acesso digital e também a gente tem a questão do desemprego dos pais, das crianças, especialmente das crianças que têm somente a mãe como cuidadora e, no caso de crianças, filhos de domésticos. Porque o trabalho doméstico foi muito afetado nesse período da pandemia em razão do isolamento social. O cuidado com essas provedoras, a gente tem que trabalhar muito na questão da conscientização dos empregadores, especialmente dos empregadores de domésticos, porque isso pode acarretar um prejuízo muito grande para as crianças também, uma exposição para as crianças que vão às ruas trabalhar para ajudar no sustento das suas famílias. Também tem a situação da possibilidade de adoecimento e até de morte dos provedores. Todos esses fatores levam a essa situação de aumento, infelizmente um aumento muito grande nos números do trabalho infantil. Que iniciativas estão sendo tomadas pelas entidades, instituições e programas relacionados que combatem o trabalho infantil e que atuam em prol dessa causa, doutora Mariana? O que está sendo feito para tentar minimizar essas consequências, esses impactos? Certo. Em relação ao Ministério Público do Trabalho, apesar das limitações, limitações, né, por conta do isolamento, ao longo de toda a pandemia, o programa Peteca, né, que busca realmente trabalhar com as crianças, com os educadores, né, com rede formada também por adolescentes. Nós tentamos manter a mobilização através do doutor Antônio, né, que é o coordenador regional da cor de infância, fez diversas lives, promoveu, estimula a leitura com esses, é, com essas crianças e adolescentes. Tentamos, de alguma forma, continuar nessa, nessa, nesse efeito multiplicador, né, de conscientização e tudo mais, além da atuação também, é, na esfera da, da, da investigação de casos de denúncias de trabalho infantil, sendo ressaltado que houve, houve durante a pandemia, um prejuízo até da própria fiscalização do trabalho. Muitos fiscais do trabalho são de grupo de risco, então houve a dificuldade que agora está sendo retomado, né, nós já começamos a receber novamente relatórios de fiscalização e tem sido priorizado o trabalho infantil, mas durante a pandemia houve uma dificuldade muito grande de se chegar a esses casos, mas nós tentamos, na medida do possível, manter, né, essa atuação tanto preventiva quanto no caso das denúncias que chegava, chegava ao Ministério Público do Trabalho. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre os riscos da pandemia para o trabalho infantil. Doutora Carla, como é que tem sido a atuação do programa de combate ao trabalho infantil, como é que tem funcionado essas parcerias? A nossa atuação sempre foi, né, historicamente, na conscientização das pessoas, não só das vítimas do trabalho infantil, mas de quem contrata, na divulgação de material, no esclarecimento das questões legais e dos prejuízos. E a gente trabalhava muito com eventos antes da pandemia, com distribuição de material lúdico, para que todos entendam, para a sociedade em geral, e a pandemia trouxe a sua limitação. Então, nós concentramos esse ano o nosso foco em redes sociais. A gente tem tido uma atuação muito grande no Instagram, nas redes sociais dos tribunais, de artistas, convidando, fazendo hashtags, tweetando. É uma mídia poderosa, né, que tem trazido grandes revoluções, inclusive recentemente na questão das denúncias de assédio sexual. Então, a gente acredita que, mesmo com todas as dificuldades da pandemia, a gente vai continuar mandando essa mensagem, inclusive através de novas parcerias. Super importante essa questão da conscientização, né, que pode ser feita através de vários canais, também pelo online. Doutora Mariana, quais são os principais malefícios, né, assim, para as crianças que estão em situação de trabalho? Quais são as consequências para a vida dessas crianças? O trabalho infantil, estatisticamente, ele atinge mais crianças em vulnerabilidade social, né, de famílias de baixa renda e crianças negras ou pardas. Então, já são crianças que, pela questão do, até do racismo e da questão da concentração de renda, já estão prejudicadas. E com a perpetuação do trabalho infantil, esse ciclo, ele não, ele não tem um fim. Então, continua de geração em geração, passando essa situação de pobreza, por conta da retirada de oportunidades dessas crianças de estarem estudando, vivendo a infância, em momentos de lazer. Então, os principais malefícios é impedir que essas crianças tenham oportunidade de se capacitar, de estudar, de se desenvolverem, aprenderem habilidades que realmente vão trazer uma melhor condição de vida para essas crianças, além de um risco muito grave, né, que as estatísticas demonstram que há muitos acidentes de trabalho e acidentes muito graves que repercutem em toda a vida dessas crianças e adolescentes. De 2017 para cá, até 2019, foram mais de 46.500 notificações de ocorrências relacionadas ao trabalho, né, dentre os quais 60% de acidentes graves. Há uma situação de vulnerabilidade dessas crianças como pessoas em desenvolvimento e que muitas vezes são levadas a exercer atividades que não são benéficas para a sua segurança, para a sua integridade física, como atividades na agricultura, trabalho doméstico, nas ruas, né, que se expõe a todos os tipos de perigos, de exploração sexual, uma série de violações. Então, tudo isso repercute na vida dessas crianças. Inclusive, a respeito desse assunto, o Ministério Público do Trabalho está desenvolvendo uma campanha em razão do Dia das Crianças, do Ser o Mês das Crianças, né, que justamente traz essas histórias de vidas reais de adultos que na época em que eram crianças e adolescentes sofreram esse tipo de acidentes, perderam mãos, perderam braços, ficaram tetraplégicos. Então, a série de depoimentos, de histórias reais, né, de como esse trabalho pode prejudicar, né, o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Doutora Carla, existem estatísticas, assim, sobre o trabalho infantil, recentes, como é que está essa situação? Bom, denunciar o trabalho infantil não é algo que traga uma boa publicidade. Então, não existe um interesse muito grande em buscar e divulgar esses números. Tanto que a gente trabalha em números de trabalho infantil, os números mais recentes que a gente tem, de 2 milhões e 400 mil crianças no Brasil trabalhando, crianças e adolescentes, são da penagem do ano de 2017, referentes ao ano de 2016, então, 4 anos atrás. Sobre os efeitos da pandemia, a nossa informação é através de denúncias de reportagens, né, e nesse ponto a mídia, a imprensa tem esse papel tão importante de denunciar, quando a gente não tem um órgão governamental trabalhando efetivamente em buscar e trazer esses números, em informar esses números. Doutora Carla, o Tribunal do Trabalho fez uma parceria com o Ceará Esporte Clube, né, então, assim, como é que foi essa parceria, conto pra gente? Sim, estamos muito felizes em iniciar agora essa parceria com o Ceará Esporte Clube, que teve um ano atrás, quando a gente estava realizando a Semana da Aprendizagem, fizemos esse contato, o clube teve a oportunidade de visitar uma das nossas exposições, e eles perceberam, né, que tinha muito a ver com o trabalho que eles também fazem de conscientização, a partir da própria experiência dos atletas, porque muitos atletas no Brasil passaram pela situação, né, de ter sido crianças exploradas, crianças que tiveram que trabalhar, nasceram muito pobres, então foi uma maneira deles se sustentarem, e então muitos desses atletas, se identificando com essa situação, encamparam a nossa luta, né, e o clube também tem essa consciência, e aí a gente está começando essa parceria agora, e a gente vai dar, através da utilização da TV, que transmite os jogos, eles vão passar a mensagem, através do uso das nossas máscaras, vídeos com os atletas, é uma parceria que ainda vai render muitas ações, né, felizmente, é muito feliz essa atuação, e essa preocupação do clube também. Doutora Mariana, há quem diga que é melhor trabalhar do que roubar, dizem essas frases muito para crianças, adolescentes, queria que a senhora comentasse em cima disso. É um grande entrave, né, do trabalho infantil, da erradicação, né, que é a questão da cultura das pessoas, né, de ideias, né, que muitas vezes são mitos, né, de que o trabalho é construtivo, de que é melhor estar no trabalho do que estar no crime, como se só houvesse essas duas opções, né, quando, na verdade, o que a gente precisa é de mais investimento, né, na proteção social dessas crianças e dos jovens, né, da proteção dos direitos, né, então, assim, é um grande problema enfrentado realmente à cultura das pessoas, né, mesmo pessoas bem educadas, né, na educação formal e tudo, como autoridades, muitas vezes a gente vê defendendo o trabalho infantil, e realmente é um grande problema, né, porque, na realidade, como a gente vem falando aqui no programa, não traz um benefício a longo prazo, né, para essas crianças, pode emergencialmente ajudar a família ali num aumento de desespero, né, de necessidade, mas a longo prazo, traz uma série de malefícios, né, para a criança e para o adolescente. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre os riscos da pandemia para o trabalho infantil. Doutora Mariana, qual o impacto da pandemia nos jovens aprendizes, né, no que que gerou durante esse período, quais foram as consequências, como é que ficou a situação desses adolescentes? Em relação ao período de pandemia, houve uma preocupação muito grande, né, com os trabalhadores adolescentes, inclusive estagiários, aprendizes, né, em razão da própria condição de vulnerabilidade de pessoas em desenvolvimento, né, em relação a isso, tanto a convenção 182 da OIT, assegura que o trabalho não traga riscos à saúde, à segurança dessas crianças e adolescentes, né, diante disso, o Ministério Público do Trabalho, numa preocupação em assegurar que esses trabalhadores, tanto aprendizes quanto os estagiários, fiquem a salvo da questão da contaminação pelo Covid, expedir uma nota técnica, a nota técnica 8 de 2020, da PGT, né, Procurador em Geral do Trabalho, e da Corte de Infância, justamente trazendo recomendações e trazendo, mostrando como deve ser tratado, né, a questão do contrato de aprendizagem, do contrato de estágio. Em relação a isso, a primeira orientação é que esses profissionais, esses jovens, né, e adolescentes, eles fiquem, de preferência, sempre trabalham remoto, né, e quando não for possível o trabalho remoto, é que eles possam continuar recebendo a bolsa, tanto de estágio quanto a questão da remuneração pela aprendizagem, né, e que sejam evitadas, né, por exemplo, aulas teóricas, seja evitada aglomeração, realmente que seja tudo feito na medida do possível, de forma remota, sempre no intuito, realmente, de preservar a integridade física das crianças, né, em relação, inclusive, a esse direito que é trazido, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, houve tanto essa questão da preocupação de que esses contratos sejam rescindidos, né, que esses trabalhadores percam essa oportunidade, né, que a aprendizagem, o estágio é uma grande oportunidade para esses jovens trabalhadores. Então, houve uma preocupação, algumas situações de dispensa desses trabalhadores conseguiram ser revertidas, né, e o Ministério Público sempre tentou trazer esta bandeira, de preservar os contratos, né, tanto de aprendizagem quanto de estágio, mesmo que o trabalho remoto não seja possível no momento, né, que seja mantido a remuneração, independentemente da prestação do trabalho. Doutora Carla, como é que a lei da aprendizagem, ela realmente auxilia nessa questão da redução dos adolescentes em situação de trabalho? Como é que funciona? O objetivo da aprendizagem foi um contrato que nasceu dentro de uma realidade que a gente sabe que tem famílias vulneráveis, né, que precisam trabalhar de fato, que não têm condição de ficar somente estudando, né, como quem nasce de uma família que tem uma situação financeira melhor. Então, se é necessário aquela ajuda, ou mesmo o seu jovem tem um desejo de entrar no mercado de trabalho naquela idade, que o faça de uma maneira protegida, né, que faça com a proteção de carteira assinada, com direitos previdenciários, com respeito, né, e priorização do cumprimento das suas atividades escolares, o que não aconteceria se não houvesse essa proteção legal. Então, a lei se adaptou para englobar essas necessidades, esses desejos também. Então, é uma maneira do jovem, do adolescente, trabalhar, aferir renda, mas com toda a proteção. O que não acontece com o trabalho infantil, com o trabalho clandestino, né, como a doutora falou, de muitos acidentes que acontecem, porque nem existem equipamentos de proteção criados para a criança, para o tamanho de criança. Então, a lei da aprendizagem traz toda essa preocupação com o desenvolvimento do jovem, com toda a sua condição peculiar, e ele tem toda essa assistência. Doutora Mariana, hoje, quais são esses tipos de trabalhos mais comuns, né, de encontrar realmente crianças em situação de trabalho? Quais são os segmentos? Onde é que realmente tem um número maior de crianças nessa situação? A gente pode destacar. No Ceará, é muito comum esse trabalho na agricultura, né, em torno de 50% dos casos de trabalho infantil são na agricultura. Também muito comum nas ruas, feiras livres, o trabalho informal, o trabalho doméstico também é muito forte, né, e ainda tem o agravante de ser invisível, porque acontece no ambiente ali da residência das pessoas. Então, muitas vezes passa despercebido, né, assim, da sociedade como um todo. Muitas vezes as crianças são exploradas exploradas dentro do seu próprio lar, né, assumindo encargos como se adultos fossem, né. Então, assim, são esses tipos os mais comuns, né. Também aqui no Ceará, é muito comum na cultura do beneficiamento de castanha, as olarias de russas, né, também, são conhecidas pelo trabalho infantil. Então, são muitos casos e geralmente atividades que realmente trazem um risco grande, né. A agricultura tem um risco muito grande de contato com agrotóxicos, contatos com animais peçonhentos, uma série de riscos, né. Então, o trabalho infantil geralmente ele ocorre nesses locais onde há um risco acentuado para as crianças. Em casos de se deparar, né, com o trabalho infantil, quem quiser denunciar, como é que deve proceder? Certo, é, tanto pode denunciar através do Disque 100, como também, é, perante o Ministério Público do Trabalho, através do site www.prt7.mpt.mp.br, como também através do aplicativo que o Ministério Público tem para denúncias, que é o MPT Pardal. Então, é, todos esses canais podem ser utilizados para fazer essas denúncias de trabalho infantil. Doutora Carla, que iniciativas, na verdade, poderiam existir para se combater efetivamente esse trabalho infantil, né, o que é que poderia ser feito para evitar tantas crianças em situação de trabalho? É preciso lembrar que a proteção da infância não é só do Estado, mas a família, a sociedade como um todo, todos temos essa obrigação em razão da Constituição. Então, além dos órgãos públicos da fiscalização, da fiscalização do trabalho, dos órgãos, é preciso essa permanente e crescente conscientização. Inclusive, estamos trabalhando na questão com as secretarias de educação dos municípios, né, com parceria para que utilizem o caminho da educação online, que está acontecendo agora, como um recurso também para divulgar a mensagem dos malefícios, dos prejuízos do trabalho infantil que oportunizem um espaço para utilizar, inclusive, o nosso material oficial, né. Então, é importante que essa permanente divulgação, porque o Brasil assumiu o compromisso de erradicar qualquer forma de trabalho infantil até o ano de 2025, né, já está bem perto e a gente tem que aumentar esse trabalho em razão do prejuízo que tivemos em razão da pandemia, né. E nesse momento, a sociedade civil também tem um papel muito importante. A pandemia prejudicou a atuação de centros comunitários, né, muitas ações da sociedade civil já voltadas, já preocupadas com essa situação que tiveram que fechar suas portas, tivemos uma situação de lockdown e é importante, logo que possível, que retomemos esse trabalho, né, mantendo o foco e intensificando, porque a gente teve um prejuízo grande na evolução que estávamos tendo na erradicação. Fica, então, aqui a nossa torcida para que em 2025, quem sabe, né, a gente consiga aí erradicar ou pelo menos diminuir aí a quantidade de crianças em situação de trabalho. O programa fica por aqui, a gente agradece a participação das senhoras no programa aqui de hoje. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT se hará no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Legenda Adriana Zanotto